Tá cansado da mesmice, das desculpas e da falta de resultados na vida? Eu tenho um divisor de águas pra te apresentar agora. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é uma ferramenta poderosa. Hábitos. São pequenas ações que se repetem diariamente e que moldam nossa vida. Garanto que será uma pílula mágica para despertar o seu potencial adormecido. O primeiro hábito é seja proativo. É sobre assumir a responsabilidade por sua própria vida e agir em vez de apenas reagir aos acontecimentos. Assuma as responsabilidades que são suas e não fique esperando as coisas simplesmente acontecerem. O segundo hábito é comece com o objetivo em mente. É sobre definir seus objetivos e visualizar onde você quer chegar. Isso te dá uma direção clara e te ajuda a tomar decisões alinhadas com seus valores. O terceiro hábito é faça o mais importante. É sobre estabelecer prioridades e focar nas tarefas mais importantes, evitando a procrastinação. O quarto hábito é o pense-ganha-ganha. Muitas pessoas acreditam que pra ganhar algo, alguém tem que perder. Mas não é assim. A vida não é uma competição. O hábito 4 é uma abordagem colaborativa, onde buscamos soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Isso melhora nossos relacionamentos. O quinto hábito é busque primeiro compreender, pra depois ser compreendido. É sobre ouvir verdadeiramente as pessoas, buscando entender suas perspectivas antes de expressar as nossas. O sexto hábito é o crie-sinergia. É quando colaboramos com outras pessoas pra criar algo maior do que poderíamos fazer sozinhos. O sétimo hábito é o afine o instrumento. Significa buscar constantemente o equilíbrio e o aprimoramento pessoal, cuidando do nosso corpo, mente e espírito. Uma jornada de crescimento contínuo. Mas e aí? Vamos começar por onde? Indico começar ouvindo esse livro imediatamente. Demplicando. Demplicando. Gente.